Alô Salvador, vamos fazer aqui sucesso? Ai, 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 ai. E se eu despe a minha alma, será que ela também te excita? Às vezes o amor se disfarça embaixo dos lençóis. Refleta, aí. Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza sendo a posse. Certeza eu tenho que possuir além do que virar teus olhos Além de transpirar seus poros, além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percoe com a sua boca Mas ó, é só ideia boba, é só ideia boba Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem, posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama, posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Vem comigo assim Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza assim da pós Certeza eu tenho que possuir além do que virar teus olhos Além de transpirar seus poros, além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mais só É só ideia boba É só ideia boba Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor Canta comigo aí Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me usar o que é que tem Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Posso não ser o amor da sua cama Ai, ai Ai, ai Tudo bem Algo a mais Algo a mais O meu retrato tá sem sua foto A mesa do jantar agora é só um copo Aqui é um quarto de casal, solto morando só Não, só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver sem mim E só A vida é tão sem graça Só Parece que nada se encaixa Só Vim aqui Eu vou te amar por mais umas duvidas Depois que sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas duvidas Depois que sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 E só A vida é tão sem graça Só Parece que nada se encaixa Só Vim aqui Vim aqui Porque só Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais duas duvidas Depois que sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais duas duvidas Depois que sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele É uma minha outra dele E ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela era não ser você Ela quase ficou Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra explicar A distância do quase É te pedir voltar daqui Até Marte Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Ela tentou Usar uma roupa parecida Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar onde ela errou E ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela era não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra explicar A distância do quase É te pedir voltar daqui Até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Hoje foi tudo bem Só um pouco Não cansa e ativo Dia duro num trabalho Que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima Pronto pra dormir A saudade de você A saudade de você É visitar frequente Que nem a sua tia chata Que irritava a gente A saudade da gente Tirando isso Tirando isso Como é que está aí De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando Os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Aí de cima Fala alto Que eu preciso ouvir Como é que está aí Tirando isso Peço até que eu tô dando conta A Julinha tá bom pé do pedro Só conta O que faltava do carro Eu já quitei a conta Tá falando isso Terminei o livro que você pediu pra eu ler Só na página 70 entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo Que arde sem se ver Como é que está aí De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando Os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Aí de cima Fala alto Que eu preciso ouvir Como é que está aí Sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando Os anjos Com sua risada Com sua risada Sua voz tá tão calada Fala alto Aí de cima Que eu preciso ouvir Como é que está aí Aqui se inicia um novo começo Uma nova história Oi, será que você pode mandar Manual que você tem de mim E me ensina a modo de usar De te amar e te fazer feliz Pra ver se a outra Aprende a mim o mar Do jeito que você fez Tá difícil de achar Algo incompetente Pra fazer eu esquecer Toda essa saudade Eu tenho de você Que eu tenho de você Que eu tenho de você Eu tentei De toda forma Te substituir Não conseguir Voltar pra minha vida Eu não vejo outra saída Eu tentei Eu tentei De toda forma Do jeito que você fez Do jeito que você fez Tá difícil de achar Algo incompetente Pra fazer eu esquecer Toda essa saudade Que eu tenho de você Eu tentei Que eu tenho de você Eu tentei De toda forma Te substituir Não conseguir Voltar pra minha vida Eu não vejo outra saída Eu tentei De toda forma Te substituir Não conseguir Voltar pra minha vida Eu não vejo outra saída Eu tentei Resolve logo Eu ainda gosto Não deixe acabar de vez Não vou aceitar Seu talvez Como resposta O meu travesseiro Ainda tem seu cheiro Mas esse cheiro passa E aí perde a graça E não tem mais volta Eu já tava colocando Outro sorriso Que completa o meu Mas não deu O perfume era seu Olha a sorte que cê deu Já pensou Se aquele beijo rolar Se aquele papo colar Se esse alguém me leva-se embora O que você faria agora? Se aquele beijo rolar Se aquele abraço demora A fila tá grande lá fora Cuidar do sorte não é toda hora Eu já tava colocando Outro sorriso Que completa o meu Mas não deu O perfume era seu Olha a sorte que cê deu A fila tá grande lá fora Cuidar do sorte não é toda hora Se aquele beijo rolar Se aquele papo colar Se esse alguém me leva-se embora O que você faria agora? O que você faria agora? Se aquele beijo rolar Se aquele abraço demora A fila tá grande lá fora Cuidar do sorte não é toda hora Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tá grande lá fora Cuidar do sorte não é toda hora Já tentei Encontrar estrelas no céu Quem me encantassem Nossa história É impossível Os sete mares sabem sobre nós Os cinco continentes lembram a nossa canção Mas nada é maior do que tenho guardado no coração Aquele seu olhar Nosso primeiro beijo Nosso primeiro beijo A primeira vez que falamos de amor Você arrepiou Pra mim não acabou Ainda que perdesse a memória Teria o coração Que essa parte da história Seja solidão Não vou desistir de nós dois Que perdessem Que perdesse a memória Teria o coração Teria o coração Eu não vou deixar Não vou desistir De nós dois De você Eu não vou desistir de nós Eu não vou desistir de nós Eu te quero Eu te quero Você pode Fazer de mim o que quiser Quem falou Que dois corpos não ocupam O mesmo espaço Nem se viu Nem de longe o meu abraço É saber que se dane Esse povo todo Nosso amor Não precisa de plateia Do nosso jeito todo Fica tudo certo O povo curioso Deixa a gente quieto Fazer o que? Se até as nossas brigas São perfeitas O que a gente sente Tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa a nós Respeita Se até as nossas brigas São perfeitas O que a gente sente Tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa a nós Respeita É saber que se dane Esse povo todo Nosso amor Não precisa de plateia Do nosso jeito todo Fica tudo certo O povo curioso Deixa a gente quieto Fazer o que? Se até as nossas brigas São perfeitas O que a gente sente Tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa a nós Respeita Se até as nossas brigas São perfeitas O que a gente sente Tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa a nós Respeita Se até as nossas brigas São perfeitas O que a gente sente Tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa a nós Respeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa a nós Respeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa a nós Respeita Respeita Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama E que vai mudar Eu sei que a cena é forte E vai doer agora Arrumei minha mala Eu tô caindo fora Você não percebeu Mas se esfriou Caiu na rotina Você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo amor Eu tô fingindo A mala é falsa amor Engola o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Engola o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor O choro Raul gosta gravações Gravando o que é sucesso Gravando o que é sucesso É Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala, eu tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Embora eu choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Embora eu não vou Dá valor Amor Amor Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga De camisa larga e boné pra trás Essa menina é um desenho do céu Essa menina é um desenho do céu Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas hoje Mas hoje eu não vou aceitar levar Que a senhora é um desenho do céu Que faz um tempo eu me meti no meio do céu Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ela te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e véu Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ela te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem mar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e véu E o preço que eu pago E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e véu Música